Atenção você concurseiro, atenção você que está desempregado, quer fazer o concurso público. A cidade de Lajevo está abrindo o concurso desde o dia 2 agora até o dia 10 de janeiro. A informação é do radialista da Rádio Jornal, o nosso querido Eduardo Peixoto. Ele traz a informação que a Prefeitura de Lajevo está anunciando a partir de agora de dezembro as inscrições que vão até o dia 10 de janeiro de 2022. Atenção, 10 de janeiro agora já, viu? Você tem aí 30 dias para fazer sua inscrição e começar a estudar. Vem aí o concurso público da cidade de Lajevo. Rizanjo Espíndola coloca na tela o nosso querido Eduardo Peixoto. Gente, foi reaberto o concurso público da Prefeitura de Lajevo, hein? Presta atenção, além das 107 vagas que estavam à disposição, agora tem mais vagas aí para professor, área de enfermeiro, odontologia, cozinheiro, nutricionista, motorista categoria D, engenheiro civil, guarda patrimonial, técnico em radiologia, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, entre outras. Quer ter informações sobre o concurso? Onde as inscrições era o concurso que estava suspenso devido à pandemia e agora será realizado em 2022. Então o site é esse aqui, pronto. ADMtech.org.br. Esse site é aqui para você ter informações sobre o concurso público. A partir de hoje, com inscrições abertas no município de Lajevo. Boa sorte. Tá aí o grande Eduardo Peixoto, né? Que faz um programa excepcional todas as manhãs lá na Rádio Jornal Garei Luz. É o Ronda Policial, o Eduardo Peixoto, que substituiu o grande Aloysio Alves e dá um show neste programa, trazendo essa informação. Então atenção você que quer fazer concurso, que está desempregado ou que está contratado, né? Que não é segurança nenhuma. Você pode se inscrever no concurso público que reabriu as vagas na cidade de Lajevo e vai até o dia 10 de janeiro. Atenção! Olha só!